Marinho, que tal se é a mãe de Badan? Que tal, 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 que tal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 Ayo, besanam! Hey! Hey! Tidia, não há tudo, não há nada de mim, não há nada de mim. Sembriu, 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 sembriu. Má lá, 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 lá. Amém. 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 Viz a pátria, mamma, 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 mamma. Juverdo! Amém. 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 Amém... ? A tears inRemem... A Mettано, Thessss, 2002, 2007, 2011, 2011,